Boa noite, boa noite pessoal, como prometido, vamos terminar aqui o nosso guaxinim. Falei que eu voltaria hoje pra terminar e vamos terminar, tá bom? Então, não mexi em nada, né, até então, a gente vai fazer o acabamento agora, eu vou fazer o coraçãozinho, aí tem papoulas aqui do ladinho, vou fazer também, não mexi nada mais nele. Tá? Boa noite, Gê, boa noite, Liliane. Tô acertando aqui pra, pra gente continuar. Na tibetânea. Aqui é um coraçãozinho mesmo que ele tá segurando. Aí eu vou já preenchê-lo, que já fica certinho. Tá bom? Boa noite, Elaine. No domingo, à noite, a gente também pinta. Artesano tem um minuto de paz, vamos falar, hein? Quem gosta, gosta. Vou colocar de noite aqui no gudezinho. Oi, Adriana. Oi, Padinha. Marli, olá. Entrando aí, pessoal. Vamos fazer aqui, eu vou fazer o coração, tá? Vou puxar, vou puxar com um pouquinho de rosa, que é isso que a gente vai usar na flor também, um pouquinho de rosa. Só vou escolher um rosa aqui que combine. Vou usar o rosa chá mesmo. Aí, eu vou colocar aqui com diluente, rosa chá. Vou trazer aqui no meio. O rosa chá é o que mais combina na coloração aqui da minha toalha, toalhinha rosa. Essa é da... Dele. Toalhinha da Dele. De lavabo. Tem uma boa venda também, essas toalhinhas infantis. Aí, eu vou passar o rosa com diluente. Deixei o espaço toda a volta. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pincelzinho lixado. Pode ser um lixadinho? Deixa eu pegar uma aqui. Bom, tamanzinho bom. Márcia, amém. Oi, Flavinha, meu amor. Que coisa linda, seu netinho. Deus abençoe grandemente, viu? A família aí que cresceu. Boas noites, Eugênia. Oi, Flávia. Aí, eu vou pegar um vermelho. Vou pegar o vermelho... Vermelho tradicional mesmo. Podemos pegar o tomate, tá? Eu realmente amo, minha amiga. Saudade, já. A vida é tão corrida que a gente não tem tempo pra mais nada no seu trabalhar, né? Parece que é uma loucura. Ó, eu vou colocar o rosa chá um pouquinho mais acima aqui, olha. Quer deixar mais clarinho, tá? Aí, eu vou pegar o vermelho tomate, pincel lixado. E aí, a gente vai mesclar pro chá. Subir mais um pouquinho. Por conta dos comentários. A gente vai puxando levemente, ó. Se eu não responder a vocês, é porque eu estou à frente aqui um pouquinho do celular. Aí, quando dá, eu vou dar um... Quando der uma folguinha aqui, eu dou uma olhadinha, tá? Nos comentários. Ó, vem fazendo. Deixa eu só ver aqui se alguém mais falou alguma coisa. Boa noite. Oi, Vera. Nossa, 4 de julho. Tá bom. A gente tem que marcar aí, né, Flavinha? Senão, a gente só fala. Ó, aí, eu venho fazendo. Vou mesclando. Andréia Corujinha, ela é da minha aula online. Ela tá lá dentro da aula. Toda a explicação do vídeo, ela tá lá dentro da minha aula. Da minha nova aula Fofurices. Ela eu já fiz a live dentro do grupo, tá? Olá, Briceida. Volto com o rosa. Obrigada, Simara. Vou mesclando. Pra não ficar marcas pesadas nessa composição aqui, nessa coloração. Aqui é um pincelzinho lixado. Esse é um pincel da Condor. Lixadinho já vem lixado, né? Esse pincel já vem lixado. Esse aqui não são projetos à venda. Tudo eles, esse conteúdo que vocês estão vendo aí de bichinhos que eu tô fazendo, das fofuras, que eu falo que são fofurices, ele tá numa aula online. Eles todos. Dentro de uma aula online. Eu mostrei no primeiro vídeo, quem puder dar uma olhadinha depois, no primeiro vídeo, o conteúdo. Aí, vocês entenderão melhor o que são. Eu ainda não fiz as fotos deles, porque eu não terminei todos. Aí, eu faço a foto depois, com todos, bonitinho. Pra que vocês possam ver todo o conteúdo que tem. Mas, eu já tenho oito prontos, pintados aqui, né? E tô na sexta aula dentro do grupo. As aulas são feitas em lives. Eu faço live dentro do grupo do Face. E deixo salvas, pra que vocês possam assistir no tempo de vocês. Eu faço o horário que eu consigo entrar, mas aí, eu deixo salvo, tudo salvo lá, pra que vocês possam assistir, tá bom? Ó, fiz isso daqui. Não gosto da maneira que pinta. Mas, não entendi. Não gosta da minha maneira de pintar? Não entendi bem, Andréia. É... Aí, eu vou com o branco. Eu vou em movimentos circulares. Vou trabalhar... Onde eu coloquei o rosa. O rosa. Vou esfumando. O que eu passo pra vocês aqui é o que eu sei mesmo. É o que eu faço uma vida inteira já. São 38 anos dedicados à pintura. Claro que no início não é essa dedicação toda, né? A gente sempre tem um começo. E... E o que eu passo pra vocês é o... Exatamente aquilo que eu faço pra mim, que eu sei fazer. E eu tento ensinar um pouco aqui do que eu... Do que eu sei mesmo. E aí, eu vou fazer o que eu sei mesmo. E aí, eu vou esfumando bem levemente. Não aperto o pincel pra que não suba o pelinho da toalha, né? Normalmente, sobe. E aí, eu vou esfumando bem levemente. Aí, eu vou escurecer um pouquinho. E aí, eu vou escurecer um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de vinho. Vou colocar... Próximo à mãozinha. Aqui. Eu creio assim, todas nós que fazemos lives, eu e quantas outras pessoas que se disponibilizam a esse tempo de live, a vir ensinar e passar um pouquinho do que a gente sabe, cada um do seu jeito. Nós somos pessoas comuns, com defeitos, com qualidades. Mas, eu tenho certeza de todas as pessoas que vêm passar aqui pra vocês, um pouco do conhecimento que tem, é com muita dedicação e amor, né? A gente não pode... Não tem como, né? Agradar a todo mundo, mas... As pessoas que gostam, a gente tá aqui pra isso, pra mostrar, pra... Pra deixar um pouquinho da gente, né? Porque é isso que a gente deixa na vida, né? Que o que a gente vive, a gente só deixa. Levar, a gente não vai levar. A conexão tá caindo, pessoal. Acho que ela tá caindo. Deu uma piscada aí, não deu? Vou pôr um CEP aqui. Nesse cantinho. Deu uma caída aqui no... Na minha internet. Aí, por acaso, se voltarem e ficar ruim, saem e entram de novo, tá, pessoal? É a conexão. Hoje, a Vivo ficou fora do ar aqui. Não sei o que aconteceu. Um monte de lugar, né? A Vivo. Então, a gente espera que já ficou bom. Então, se acontecer, a conexão que tá baixa. Mas vamos lá. Aí, eu fiz o coraçãozinho. Vou esperar secar, que depois a gente vem fazendo mais luz, tá certo? Aí, eu vou... Olha, eu vou pegar um pouquinho do CEP. Revistas minhas? É tempo bom de revistas, né, gente? A saudade de revista, né? Várias revistas. Tinha muitas revistas. A gente, quando queria algo novo, a gente ia até a banca. Agora, a gente vai até o Pinterest. Ó, eu já escureci uma vez aqui com o sépia. Eu vou escurecer mais um pouquinho. Vou pegar o sépia puro. Eu já coloquei um pouquinho aqui, ó, de sépia, tá? Aí, eu vou colocar novamente. Esperei secar. E, ó, eu vou escurecer. Mais um pouquinho. E nesse meinho aqui, fazendo como se estivesse mais aprofundado. Sabe aquela abaixadinha que tem no focinho? Essa partezinha aqui. E aí, vocês vão trazendo o pincelzinho em pé. Não precisa misturar com aquarela, nem diluente, nem nada. Apenas o sépia. Vocês vão colocar no meinho. É, mas na época, né, Adriana, é que nós tínhamos, né? E são as atualizações, né? Hoje em dia, os vídeos são muito mais proveitosos do que revista, claro. Porque, que nem eu falo para as minhas alunas. Se você compra um projeto, você tem um projeto, essa riqueza que você disse aí em detalhes, esse trabalho de luz e sombra, não tem como você saber como é feito pela foto. Então, pelo vídeo, quem compra vídeo aula, é muito mais lucrativo, porque você tem detalhe, você escuta os pulinhos do gato, né? Então, hoje em dia, as lives, as videoaulas, muito melhor do que as revistas. E é o que nós tínhamos antigamente. Não tinha outra coisa, né, para a gente poder trabalhar. Não tinha muito o que fazer. Olha, vem escurecendo, tá vendo? Ó, deixando mais escuro. Bonitinho, né? Eu sou suspeita, porque eu acho tudo bonitinho. Tudo eu falo, ai, que bonitinho, ai, que bonitinho. Aí, eu vou escurecer um pouquinho, ó, naquilo. Eu já passei também uma vez. Ó, e vou passar novamente esse sépia. É, Lenin, eu vou piscinar 10. Fora, já tem dois, vai ser esse aqui o segundo bônus, risco de bônus. Vai ficar o vídeo aqui, mas o risco vai ficar no grupo. Então, são bônus, eu considero bônus, porque a aula, mesmo sendo aberta para todo mundo, não deixa de ser uma aula, né? E o risco fica lá no grupo. Ó, tá? Aí, nós vamos vir com preto. Eu vou pegar o preto, eu já passei ontem a cor aqui, né? Agora, eu venho com preto puro. Preto mesmo, a tinta é preta, não aquarela silk. E vou passar mais um pouquinho aqui, ó. A gente vai fazer o 3D, fazer a sombra abaixo aqui da carinha do bichinho, ó. Tô usando o pincel 421. Bem baixo. Ó. Perto do coração, pretinho, fazendo a profundidade. Aí, vocês veem que fica uma sombra a mais aqui, tá vendo? É a sombra da carinha aqui embaixo. Certo? Certo? Eu vou pegar um pouquinho mais de branco, pra gente depois ir para as papulas, tá? Vou pegar o branco. Vou pegar meu branquinho aqui. Ontem eu passei uma de mão no focinho. Hoje eu volto novamente com o branquinho. A gente vai colocar mais um pouquinho de branco. Mais uma iluminada. E aí E aí A gente vai colocar mais um pouquinho de branco. E aí 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 Venho novamente aqui com o branco. Eu dei uma iluminada mais um pouquinho no olho, tá, pessoal? Aqui, ó, nesse branquinho aqui, eu coloquei mais um pouquinho de branco. Não mudei nada o formato, eu só acentuei mais um pouquinho, tá bom? Ó, vou colocar aqui também, mais um pouquinho. Do outro lado, essa partezinha aqui. E aí, como eu disse a vocês, a tinta acaba ficando mais transparente, vai entrando na trama do tecido, e a gente tem que dar uns retoquezinhos depois de seco. Vou colocar aqui também. Volto aqui pra esse outro, quase não aparece, mas a gente coloca aqui, ó. Nessa partezinha. A primeira parte do guaxinim já tá aí, tá bom? Aqui mesmo no Instagram, vai ficar salvo. Vou voltar aqui no olho só um pouquinho, um pouquinho. Lavo o pincel. Vou pegar o laranja de novo. Os comentários cobrem, pessoal, agora no ao vivo. Depois, se vocês assistirem novamente, não tem mais comentário. Aí, vocês conseguem assistir de boa, tá? Tô com um probleminha aqui no meu celular, e eu não tô conseguindo baixar mais o YouTube no celular. Por isso que eu não estou fazendo lá. Mas, depois que acabar aqui a live, eu deixo salvo. Vocês assistem de boa, porque não vai ter mais comentário nenhum. Fica o vídeo inteirinho, completinho pra vocês, tá certo? É só agora mesmo, porque é ao vivo e não tem como eu... Dá pra tirar, se eu quiser tirar os comentários. Mas, como eu gosto de interagir, eu não tiro os comentários. Eu gosto de estar sempre lendo o que vocês mandam. Ou perguntam, ou dúvidas. Assim, quando eu posso tirar, eu vou tirando, tá certo? Mas, é só na hora do ao vivo. Depois que ficar salvo, vocês assistem numa boa, tá certo? Vou ir só uma retocadinha, tá? Ó, fiz isso. Vou voltar aqui. Só fechar um pouquinho das minhas tintas aqui. Se não, seca demais. Eu vou voltar com um pouquinho agora do camurça. Hoje, céu. Boa noite, Roseni. Eu vou pegar um pouquinho do camurça. Então, assim, no ao vivo, os comentários dão uma atrapalhadinha. Depois que acabar, vocês assistem com calma. O horário que vocês quiserem, tá? Que vai ficar salvo. YouTube, eu tô tentando resolver o meu celular. Que sumiu tudo, não conseguiu baixar mais o YouTube no meu celular. Então, é uma belezinha. Nem canvas, nem nada. Não sei o que acontece. Preciso de ajuda dos universitários aqui de casa. Entendo nada dessas coisas. Aí, eu tô passando um pouquinho de camurça. Aqui na próxima ao coraçãozinho. Aqui na mãozinha, ó. Aí, eu vou vir com o branco. Eu levanto porque eu julgo que fica melhor pra vocês assistirem aí. Eu não sei. Se eu ajudo ou atrapalho levantando assim. Se você quiser me mandar aí um feedback aí. Se é melhor assim ou deitadinho, vocês falam aí, por favor. Tem hora que eu não consigo trabalhar com ele em pezinho, mas... Por conta da posição do pincel. Mas quando dá, eu levanto aqui. Aqui. Só quando eu preciso, então tá bom. Só quando eu preciso de uma pincelada mais precisa, eu tenho que baixar por conta da... Que eu pego mais próximo, né? Mas quando tá distante assim, eu trabalho segurando praticamente na metade do pincel. Tá vendo? Eu não seguro aqui. Eu seguro distante. E aqui eu vou trabalhando a ponta do pincel, ó. Gosto de trabalhar dessa forma. Eu sinto leveza, sabe? No que eu tô fazendo. Eu sinto que a pincelada vai leve. Só quando é algo muito certinho, que aí eu preciso chegar mais próximo. Eu vou escurecer, pessoal, um pouquinho aqui, ó. Que aqui é como se fosse o corpinho, tá? Eu vou passar um pouquinho de sépia. Eu vou passar um pouquinho de sépia. Vou esperar secar um pouquinho, depois eu venho escurecendo mais, tá? Aqui também. Depois eu arrumo aqui com um pouquinho de preto, faço direitinho. Agora eu preciso deitar aqui a madeirinha pra eu poder acertar, senão não vai ficar certinho como eu quero. Eu vou passar um pouquinho de preto, senão não vai ficar certinho como eu quero. Então, eu vou passar um pouquinho de preto. Aí eu vou pegar agora o pincel pra fazer uma luz no coração. A gente pode usar pituar, a gente pode usar pincel lixadinho também. Vou pegar aqui um lixadinho. Vou tirar o excesso. Tiro o excesso no paninho também. Aí nós vamos vir aqui no meio, movimentos circulares. E vocês vão puxando para fora. Novamente, vai fazendo uma vez, segunda vez. Eu vou colocando de pouco em pouco pra não exagerar no branco, pra não perder a leveza que tá a pintura, tá bom? E aí eu escolhi pra fazer na lateral, papoulas. Eu peguei papoulas, ela, esse é o risco original, não tem nada disso, só tem o guaxinezinho. Mas eu adaptei umas papoulas aqui nas laterais, pra combinar com o vermelho e o rosa da toalha. E criar algo novo, né? Não precisa ser tudo que a gente fez, então a gente pode dar uma mudadinha, né? Então, agora eu vou fazer a papoula. Tomar uma aguinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou puxar aqui mais um tiquinho, pra que vocês possam ver aqui a papoula, tá? Tem esta daqui, tem esta daqui, de ladinho. Coloquei mesmo pra complementar o risco, pra completar, né? O risco. Aí eu vou fazer em tons de rosa, em tons de vermelho, acompanhando a cor do coração. E a cor da toalha, que ela é rosinha, certo? Nós vamos começar aqui, por essa pétala aqui maior. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Vou misturar rosa, chá. Eu vou colocar aqui no godezinho. Um pouquinho de rosa, chá. Diluente. Tiquinho de aquarela, silky incolor. Que é a misturinha, famosa misturinha. Que é o aquarela com incolor. Gosto dessa tinta mais leve. Faço bem a mistura. Aí eu vou trabalhar com o rosa. Com essa misturinha, né? Eu vou vir primeiro aqui no meio. Vou trocar o pincel pro pincel 4, 2, 1, ou pode ser um pincel lixado. Vou entrar com o vermelho tomate. O vermelho tomate tá puro. Eu vou trabalhando em movimentos de zigue-zague mesmo, indo e subindo e descendo, ó. Vem... 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 Vermelho, novamente, de cima para baixo. Põe um pouquinho de rosa. Tiro o excesso de tinta vermelha. Já passo aqui pro vermelho, pra que não seque muito rápido, o rosa. Nesse cantinho, eu vou entrar com o rosa chá. Tiro o excesso. Vou tirando o excesso no paninho e vou trazendo pro rosa. Aí, você já vê que fica uma luz aqui no meio, tá? Esse meinho aqui já tem uma luz. Trago novamente rosa nessa ponta aqui. Vou puxar um pouquinho aqui. Vermelho. rosa. Tiro o excesso de tinta vermelha do pincel. Tiro o excesso de tinta vermelha do pincel. Certo? Aí, eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo. Vou pegar um pouco do vermelho profundo. Vou fazer essa pétala que tá aqui atrás. Vou puxar ela primeiro aqui, ó. Depois a gente vai voltar com mais escuro. Vou aqui na pontinha, vou pôr um vermelhinho, vermelho tomate, vermelho profundo e vermelho tomate. Aí, aqui, eu quero escurecer um pouquinho mais aqui essa parte aqui da pétala também. Eu venho abaixo do... Dessa pétala aqui, vou colocar o vermelho profundo. Que vai ser mais escuro, tá por baixo do bichinho. E aqui, ó, pessoal, aqui na divisória, eu já vou colocar também um pouquinho do vermelho profundo. Depois vai ter mais um tom mais escuro, mas não agora. Agora, aqui, você vai trabalhar só esses tons. Rosa, chá, vermelho tomate e vermelho profundo. Traz um pouquinho aqui. Fiz isso, lavo o pincel, pego o rosa chá, vamos colocar nesta ponta, pego o vermelho tomate, vou mesclando. Pego novamente o rosa. A ponta aqui, eu quero mais clara, porque essa de baixo eu vou fazer mais escura. Então, eu vou trabalhar essa pétala aqui mais clarinha. A ponta, trazendo o vermelho do meio para dentro, que é pro rosa, tá? Faz o movimento de vai e vem. A gente vai dando movimento nessa parte. Depois, aqui, encostadinho, nós vamos escurecer mais um pouquinho, mas é por enquanto, a gente reserva. E vai fazendo só o que for o sombra e a parte superior vermelho e rosa. Certo? Vou vir aqui, nessa partezinha. Nessa partezinha, eu vou usar o rosa aqui. Vermelho na pontinha. Trabalho com o pincel bem pezinho. Entro com um pouquinho do vermelho profundo na divisória da pétala, que eu já preciso escurecer um pouquinho. Continuo com o vermelho. Do miolo pro rosa. Certo? Então, essas daqui são as pétalas que estão por cima. Aí, nós vamos vir com as pétalas que estão por baixo. Aí, pra colocar as que estão por baixo, vocês vão escurecer com o vermelho profundo. Encostada aqui nesta outra pétala. Depois, vai ter mais um tonzinho, porque aqui não destaca. Mas, já separa, tá vendo? Ainda não tem destaca, porque ainda vai colocar um pretinho ali, ou um rústico, um terra queimada, um azul marinho. Todos esses tons, ele escurece o vermelho. Vou pegar aqui vermelho. Não lavo o pincel. Eu apenas limpo ele aqui no paninho e vou mesclando, ó. Vermelho profundo. Vermelho tomate. Essa partezinha aqui vai ser mais escura, então, a gente vai trazer o vermelho profundo. Vou lavar o pincel, porque eu vou trocar pra uma cor mais clara. Um pouquinho de rosa chá. Vem com o vermelho tomate de novo. Mescla no rosa. Aí, vai combinar bem com o tonzinho, tá vendo? Vai ficar bem bonitinho as flores junto com o guaxinim. Aqui a gente tem uma separaçãozinha. Então, a gente vai vir com rosa. Venho aqui no meio, rosa. Vermelho. Vermelho tomate. Vermelho. Vermelho profundo. Aqui ele tem... Ele vai lá abaixo, por baixo do guaxinim. Então, eu vou preencher essa parte. Depois, a gente vai voltar trabalhando com os pelinhos aqui do bichinho, tá? A gente vai trabalhar... Debaixo aqui, pra escurecer a pétala. Vai mesclando. Ora, pega um pouquinho de vermelho tomate e vai mesclando no vermelho profundo. Movimentos de vai e vem. E aí, vem. Eu vou escurecer agora. Todas essas partezinhas aqui, próximo ao miolo, com um pouquinho mais do vermelho profundo, tá? Só um minutinho aqui que fechou a minha... Aqui, abriu novamente. Peraí. Bom, voltamos aqui. Aí, eu vou fazer... Aqui próximo... Aqui próximo, a gente vai escurecer... Um pouquinho mais do vermelho profundo. Vou entrando um pouquinho dentro desse miolo. E aí, agora, a gente vai pegar um verde. Antes de eu prosseguir com as outras cores, eu vou pegar um verde. Pode ser verde abacate, verde grama, verde kiwi. Esses tons de verdes. Pode ser. Aí, nós vamos marcar o meio. Onde a gente vai ter esse miolo aqui verde. Eu vou fazer um círculo, certo? O verde nesses tons que eu disse a vocês. Folha, abacate, kiwi. Pode ser também grama, seco. Qualquer um dos verdes, que não seja muito escuro. Tá? Aí, vocês vão trazer um pouquinho do verde oliva. Vocês vão fazer bem o centro desse verde que eu coloquei aqui. E um pouquinho de preto. Tipo, de preto. Nós vamos puxar para fora uns risquinhos. Assim, ó. Tá vendo? Vou pegar o pincel filete. A gente vai definir um pouquinho mais. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui mais definido. Vou pegar o preto com o oliva. Vou dar uma diluidinha nele. Ó, esse. Vou colocar o miolo. E vou puxar. Certo? Vou pegar o pincel pequeno do 421. Vou pegar um outro tom de verde. Pode ser o pistache. Venho com o verde pistache. E entre esses marcaçõezinhas, eu vou iluminar o meio. Na primeira de mão, não fica aparente. Depois, a gente vai trazer novamente, tá? Feito isso, eu vou lavar o pincel aqui maior. Vou pegar a tinta preta. Um pouquinho de aquarela silk preto. Eu vou misturar um pouco da tinta junto com a aquarela silk preta. Eu gosto de misturar os dois. A tinta preta com a aquarela silk. Dois tons em preto. E a tinta. Com a tinta bem levezinha. Aí, agora, aqui, olha, eu vou trazer essa parte escura em volta desse miolinho verde. Por isso que eu não acabei indo verde, tá? Depois a gente vem fazendo o acabamento. Deixa eu deitar aqui que vai ficar melhor, pra eu pintar. Coloco o preto. Venho com o vermelho profundo. Vou mesclando o tom. Lavo o pincel. Vou pegar mais um pouquinho do vermelho profundo. Fiz isso. Fiz isso. Vou dar uma leve escurecida novamente agora no... No restante do... Da flor. Fazendo mais escuro. Deixa eu ler aqui. Oi, Soninha. É, Adriana, esse negócio do comentário, não tem como eu tirar, só se eu tirar mesmo os comentários. Mas, como eu disse, eu não gosto muito de tirar os comentários. Mas, depois, se vocês assistem, quando ficar salvo, não fica comentário nenhum aí dá pra assistir. Tranquilo. Tá? Vou pegar o preto. Olá, Lourdes. É só agora mesmo que eles atrapalham, mas depois sonho. Vou pegar um pouquinho de preto aqui e vou fazer na parte onde tá por baixo, as pétalas que estão por baixo. Ó. Pega um pouquinho do vermelho profundo. Trago de um top preto. Tá bom? Tire. 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 E aí. Vou lavar o pincel Vou voltar com um pouquinho de rosa A misturinha do rosa Volto novamente E em cima desse rosa Eu vou colocar um pouquinho do palha Um pouquinho só Pra dar uma certa luz Deixa eu lavar o pincel Porque ele tá com preto E o preto segura mesmo E eu quero usar o mesmo pincel Deve ter usado o outro pro preto, né? Mas agora já era O preto passa pro Pra pintura Não tem jeito Vou pegar o palha Vou pôr só um pouquinho Um pouquinho Pra iluminar Trago rosa Um pouquinho de palha Aí aqui onde eu coloquei o rosa Lembram? Eu vou pegar o palha E vou fazer bem no meio Onde eu coloquei o rosa Movimentos Pinceladas bem curtinhas Movimentos curtos Pra gente fazer uma luz E vai e volta Vocês vão trabalhar com o pincel Vai e vem Aí novamente na parte superior Onde eu coloquei o rosa Faz o rosa E vai parar E vai aí Então E vai E vou trabalhando, deixando mais iluminada essa parte de onde eu coloquei o rosa. Eu não sei nem onde tira comentário aqui, vou nem mexer, senão eu acabo tirando tudo. Ó, vou passar mais um pouquinho, vou pôr aqui um pouquinho mais de clarinha aqui. Normalmente em flor vermelha eu não coloco branco, assim, em destaque, né? Eu posso colocar alguma luz em alguns pontos, mas eu não faço esses detalhezinhos com branco. Ó. Aí, agora eu posso voltar pra parte verde. Eu vou dar destaque na voltinha aqui do verde, com verde pistache. Vou voltar com meu filetinho aqui. Vou dar uma clareada no miolo. Estou misturando verde com um pouquinho de palha, pode ser palha, pode ser branco. Estou misturando verde com um pouquinho de palha, pode ser palha, pode ser palha. Estou misturando verde com um pouquinho de palha. Aí nós podemos fazer com preto. Vou misturar os pretos. Preto de aquarela silk com preto da tinta. Estou misturando verde com preto da tinta. Estou misturando verde com um pouquinho de palha. Estou misturando verde com um pouquinho de palha. Estou misturando verde com uma torta. E afastando a gente vai colocando mais separadinhos. Colocadinhos, ó. Esse pincel é um pincel da Royal. Então, ele vende em kits, na internet já tem eles pra venda também, no Mercado Livre, é pincel pra aquarela. Ou é esse do cabo azul ou do cabo lilás. Aí eu vou pegar um pouquinho do palha novamente. Um pouquinho de rosa. No primeiro vídeo eu mostrei bem certinho o Verbena. Que é uma numeração louca dele, sabe? Um pouquinho de rosa. E aí E aí Aqui só um pouquinho de palha. Vou pegar depois o pincelzinho aqui, 4, 2, 1, e dar uma leveza aqui no trabalho. E aí ele combina, deixa eu pôr assim de ladinho, deixa eu subir um pouquinho mais, deixa eu ver. Olha só. Que bonitinho. Muito bonitinho o guaxinim. E aí tem uma outra ali ainda do lado pra fazer, mas aí eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui. De verde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Silvana. Oi, Dediana. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Agora que eu vim olhar aqui. Oi, Ione. C News, olá. Aqui é um pouquinho de verde pistache. Oi, Fernanda. E aí vai ter sombra, vai ter algo a mais aqui. Eu vou colocar... Não sei o que eu vou colocar de fundo aqui ainda, mas eu vou colocar algo pra fazer. E tem mais uma outra aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo eu já tô aqui. Já tem um tempão aqui já, né, pessoal? Eu sou vagarosa e não dá tempo de fazer tudo que eu quero. Mas tem mais uma flor aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais rapidinho. Aqui tem uma outra viradinha, ó. Vou ver se eu consigo fazer o fundo aqui rapidinho. Só pra não ficar com um passo a passo pela metade, tá? Eu vou fazer aqui... Deixa eu tirar meu pincelzinho, um filete d'água. Se não, depois eu reclamo que ele tá abrindo, né? Rosa. Eu vou começar na parte superior aqui, ó. Eu vou fazer o rosa. Em seguida, eu vou vir com vermelho, vermelho tomate. Deixei um espacinho aqui embaixo. Esse espacinho eu vou entrar com vermelho pro fundo. Aí, eu já pego o vermelho pro fundo. Eu já vou escurecer essa pétala que tá por baixo. Certo? Aí, tem uma dobrinha também, eu já passo aqui. Vou entrar com um pouquinho do vermelho tomate. Lavo o pincel. E venho no rosa. Rosa. Vermelho. Vermelho. Pra dobrinha. rosa. Vou vir. Rosa. Vermelho. Espalho, profundo. Vou de novo no rosa. Aqui eu vou usar no meio, como eu usei nas outras pétalas, na outra flor. Vermelho. 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 Vermelho profundo. Vou lavar o pincel. Vou secar aqui bem sequinho, porque eu quero espalhar. Vou reservando aqui, que depois eu venho com preto. Aí, eu quero aqui mais escuro, eu já venho com o vermelho profundo. Vamos lá. E aí Ai, boa A minha gata A minha gata aparecendo na live Ela quer que eu vou lá no portão Na porta abrir Aí eu venho com o vermelho Vermelho tomate, tá? Porque aqui é vermelho profundo e vermelho tomate Aí eu lavo o pincel Venho com rosa no meio O Adriana, pra colocar o nome Pois é, minha gatinha É lua Lua, lua Pra colocar o nome Não teria que colocar a flor Terei que deixar O bichinho mais pra cá Pro cantinho E não colocar a flor Porque não cabe, né? O nome aqui Só se for pequenininho ali em cima Mas eu não acho bonito Eu gosto do... Eu, né? Acho os nomes muito maiores Assim Creio que não ficaria bom com as flores E o nome da... Da criança E o nome da criança Ela já saiu, Lourdes Já abri a porta pra bichinha Ela sobe aqui Ela vem aqui na mesa Senão ela vem aqui na minha cara Aqui Me chamar Ai Gata é uma gracinha Ó Aí eu vou colocar agora O verde Aqui Ai Não é esse verde não É o verde grama O verde pistache É pra iluminar depois É o verde abacate É o verde abacate Verde grama Aí eu vou vir com preto Vou trabalhar bem próximo Esse verde Aqui as gatas mandam mesmo O X Tem duas gatas Lua e Vênus E elas mandam mesmo Eu amo Minhas bichinhas Ó É uma é tricolor E a outra é pretinha Tudo adotada Minhas gatinhas Vem um pouquinho Do vermelho Profundo E a outra é pretinha 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 Aí, eu vou vir com o rosa e vou retocar, tá, pessoal? Tem que retocar, a gente tem que vir trabalhando uma de mão, duas, três, se preciso, sempre com pinceladas leves, com pouca tinta, mas que fique bem fechadinha aqui a trama, bem feitinha as pétalas, com luz, com sombra. Então, muitas vezes aqui na live, quando eu posto, ainda tem mais uma de mão, depois que eu termino tudo, eu venho dando retoques, tá? Porque isso precisa esperar secar, pra gente poder trabalhar. Aqui eu vou esperar secar, não vai dar pra eu pôr agora as cores claras, porque não vai pegar. Aí, eu espero um pouco e volto fazendo. Esse é o processo normal da pintura, depois de seco, retoques. Aí, a gente vem com o preto, novamente. E vai fazer as sementinhas aqui. Eu tenho que fazer as entradinhas aqui, mais escuro, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, porque a live não esticar muito, que já tem um bom tempinho, já vai dar dez horas já, pessoal. Aí, não sei se eu vou colocar folhas, não sei se eu vou colocar fundo ainda. Mas aí, eu vou terminar aqui. Vou postar o risco lá no curso, lá na aula online bichinhos. Aí, eu mostrei no primeiro vídeo, pessoal, do Guaxini, eu mostrei o conteúdo. Aí, quem quiser entrar na aula, dá uma olhadinha no conteúdo que tem, valor, cem reais. Vão ser dez projetos, estou no sexto, amanhã tem aulinha lá, eu estou fazendo o elefantinho. E amanhã, eu vou terminar a elefantinha pra começar o elefantinho, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês essa... Deixa eu tirar aqui o celular, ó, como tá ficando. Aí, depois eu vou fazer um fundo aqui, algo. Tá vendo, Adriana? Talvez o nome aqui, ou se você tira uma flor, coloca o nome do outro lado. Esta flor aqui, saindo da mãozinha dele aqui também, ó, passando pra cá. Põe uma flor aqui no cantinho, esta flor, e puxa ele, tá vendo? E deixa o nome aqui. Porque aqui teria que ser na parte superior, né? Ia ficar menor. Mas, ó, é assim a... Virei só pra vocês verem, tá? A florzinha. Ó, tá, pessoal? Não sei se eu vou colocar fundo ainda, a X, vou pensar. Acho que com as folhinhas aqui eu vou colocar. Certo? Então, é isso aqui que eu deixo pra vocês hoje, de ontem e hoje. E até uma próxima, pessoal. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.